Boa noite a todos! O Jeremias trouxe esse corte aqui pra vocês. Vai ser um chanel de bico descomplicado. Várias dicas pra você estar levando pro salão de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Jeremias trouxe esse corte aqui hoje pra vocês. Chanel de bico descomplicado. Já vai entrando, deixando like, coraçãozinho, pra que essa live, gente, chegue para o maior número de profissionais. Boa noite a todos! Sônia Bebe, boa noite! O pessoal vai curtindo, dando like que todo mundo tá entrando na live, pra que essa live chegue para o maior número de profissionais. Jeremias trouxe com muito carinho esse corte aqui, chanel de bico, descomplicado, pra vocês estarem aplicando no salão de vocês. Jeremias tá preparando ali os últimos detalhes. Boa noite, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é Jeremias, falo aqui de São Paulo. Sou especialista em corte e em cor. Desde já, eu quero agradecer aqui ao Rei das Escovas. Agradecer a Sandra, que tá na parte técnica. Hoje, juntamente com a Bia, auxiliando a Sandra aí. Hoje, nós vamos fazer aqui um chanel de bico, né? Popularmente conhecido como chanel de bico. Mas antes de falar do chanel, quero agradecer também e dar boa noite ao pessoal da ProRé, a página da ProRé. Quero dar boa noite aí, desde a parte administrativa, a todos os colaboradores também, aí da página da ProRé. Ok, pessoal? Então, hoje, iremos fazer essa live simultânea, tanto para o Rei das Escovas, como também para a ProRé. Pessoal, falando aqui com relação ao corte, nós dividimos quatro sessões. Me mostra a pista, por favor. Foram dividido quatro sessões, tá? A divisão desse cabelo, a gente vai fazer em diagonal para frente, ok? A posição dos meus dedos vai ser sempre paralelo, pessoal. Dedos e tesoura, sempre paralelo. A minha divisão em diagonal para frente. A projeção, iremos projetar esse cabelo a 0, 45, 90 e 45 superior. E a minha linha de corte na parte de trás aqui, ó. A minha linha de corte na parte de trás vai ser estável, tá bom? Bom, pessoal, desde já, eu quero que vocês comentem bastante, tirem todas as suas dúvidas, tanto no Rei das Escovas, como o pessoal aí da ProRé. Tirem todas as suas dúvidas, comentem bastante. Já entrem aí compartilhando a nossa live, comentando bastante, dando like, coraçãozinho. E vamos começar aqui, pessoal. Vamos lá. Como eu já disse, aqui, olha, uma diagonal para frente, ok? Pessoal, muito importante, o chanel de bico, popularmente conhecido como chanel de bico, mas originalmente como bob, tá? Esse corte aqui é chamado de bob, mas foi popularmente aí pelos cabelheiros, que foram deixando as laterais mais assimétricas, né? Aquele chanel clássico, foi aí pegando, né? Como um chanel de bico, popularmente dito assim, tá bom? Vamos lá, pessoal, começar o nosso corte. Eliane Matos, boa noite, querida. A Gi Ferreira sempre está com a gente. O Denis Souza também. Está dando para ver aí, Sandra? Dá. Então, vamos aqui, ó, pessoal. A minha divisão foi diagonal, perfeito? Então, a minha linha de corte também. Veja que o meu dedo, ele fica paralelo à minha divisão e eu faço aqui, olha, o corte também. Em diagonal. A Lúcia Pinto também acabou de chegar. Boa noite, querida. Boa noite, Lúcia Pinto. Olha, a Lúcia Pinto. A Lúcia Pinto, pessoal, de Portugal, sempre está aqui conosco nas nossas lives. Antigamente era 17 horas e hoje aqui é às 19 horas e eu sei que lá em Portugal é meia-noite, se eu não me engano, né, Lúcia? Lúcia Nardi, boa noite, Maria Vilmeira, boa noite, Conce, boa noite, ela de Pamá, a Neide, boa noite, a Rose, boa noite, de Maricá, Rio de Janeiro. É isso aí. Pessoal, vamos aqui, ó, continuar. Pessoal, vou fazer primeiro essa sessão e depois eu faço a outra sessão para ficar o mais didático possível, tá bom? Geralmente dá para fazer as sessões simultâneas, porém, vamos aqui, ó, fazer essa sessão primeiro, ok? Vamos fazer essa sessão e depois partimos para a outra sessão. Então, visualizei aqui a minha primeira mecha, né, a minha primeira linha de corte lá embaixo, visualizei o meu perímetro e eu vou fazendo aqui, continuando com o meu corte. Pessoal, chanel, né, é um corte que tem que ser cortado com bastante precisão, respeitar bem, né, as divisões. Mas, você fazendo esse corte, respeitando as divisões e respeitando todos os procedimentos, dificilmente você vai ter dificuldade de estar fazendo esse corte, tá, pessoal? Pessoal, nós passamos de 500 pessoas na live, só é possível porque vocês estão curtindo, compartilhando, faz com que a live, ela atinge o maior número de profissionais. O pessoal da ProRé também está aqui com a gente. Sim, deixa eu falar uma coisa, passaram-se 500 pessoas, pessoal, vocês que entraram, essa informação está chegando até vocês, então compartilhe essa live para que esse conhecimento chegue a outras pessoas também, tá bom? Vocês que estão chegando aí, compartilha, comenta, dá, manda coraçãozinho e eu quero ver hoje vocês participando, hein, tanto o pessoal do Rei das Escovas quanto o pessoal da ProRé também. Pessoal, comenta aí, quero ver perguntas da ProRé também, viu? Pessoal que é aqui da ProRé, vai falando de onde vocês são, dando curtidas, like, para que essa live chegue para o maior número de profissionais. Quem tiver dúvida, o pessoal da ProRé como do Rei das Escovas, pode fazer aqui que a gente passa para o Jeremias e ele responde. É isso aí. Pessoal, continua aqui, ó, na minha linha, em diagonal, para frente. Pessoal, muito importante, principalmente aí, hoje é a primeira live aí na página da ProRé, mas o pessoal do Rei das Escovas, eu sempre falo que esses procedimentos que eu falo em diagonal para frente é muito importante. Porém, pessoal, ao você projetar o seu cabelo aqui a 45 graus, muito importante também você deixar a sua posição do dedo e da tesoura direcionado aqui, ó, para o ombro, tá bom? Quando você faz dessa forma, direciona a sua mecha aqui, ó, para o ombro, você já vai ter uma lateralzinha mais assimétrica, tá bom, pessoal? Pessoal, pessoal, que está com a gente aqui na live do Rei das Escovas, a gente também está ao vivo no Facebook da ProRé também, viu, gente? É isso daí. Pergunta, Sandra, hoje eu quero bastante perguntas, tem perguntas aí? Vou dar uma boa noite para a Anícia, a cara da riqueza, eu acho que ela é de tabuão, ela sempre está com a gente na live. Sim, é verdade. Pessoal, veja que, ao fazer aqui o corte em diagonal, eu sempre gosto de vir confirmando o corte. Eu quero essa nuca bem clean, bem limpa, ok? Eu quero bem clean, bem limpa esta nuca. Lógico, claro, que depois, ao secar o cabelo, ao fazer as minhas graduações, eu vou dando textura, e aí eu venho fazendo a limpeza. Porém, eu já gosto de cortar e deixando o mais limpo possível a minha parte aqui do perímetro, tá, pessoal? A ProRé está aqui com a gente também, está desejando boas-vindas para o Jeremias com essa nova parceria entre ele e a ProRé. Muito obrigado aí o pessoal da ProRé, eu quero deixar o meu boa noite, a parte administrativa da ProRé, também a todos os colaboradores aí da ProRé, o meu boa noite a todos. Pessoal da ProRé que está aqui com a gente, se tiver alguma pergunta, pode perguntar que o Jeremias está pronto para responder. Do Rei das Escovas também, a Lúcia Pinto falou que é verdade, lá é muito tarde. Boa noite, Lúcia Aparecida, é um compartilhador. É isso daí, a Lúcia Pinto já é a nossa amiga aí, né, de Portugal, sempre está com a gente. Um grande abraço aí, viu, Lúcia? Para você e para todos aí que estão acompanhando a gente aqui. Vanderlei Azul, esse corte é chanel de bico descomplicado com técnicas que vocês podem usar no salão de vocês. É isso aí, pessoal. Pessoal, o Jeremias também tem Instagram, Facebook, o link do Instagram e do Facebook do Jeremias está no link da descrição. Siga também o Rei das Escovas pelo YouTube, Facebook e Instagram. Pessoal, hoje eu quero... Jeremias, a Paula Souza está perguntando, puxando o cabelo para dentro também dá esse efeito, né? Puxando o cabelo para dentro... Acho que é o efeito do bico, não é, Paula Souza? Ô, Paula, para você entender melhor, tá, Paula? Quando nós fazemos a divisão em diagonal, ao você colocar a sua tesoura e o seu pente, a sua linha, o seu dedo, né, e a sua tesoura paralela aqui, olha, a divisão em diagonal, ok? Aqui, olha, automaticamente você vai ter a sua linha de corte direcionada para o ombro da sua cliente. Ao jogarmos esse cabelinho lá para frente, automaticamente as laterais vão ficar mais assimétricas, tá, Paula? Passamos de 600 pessoas na live, só é possível porque vocês estão curtindo, compartilhando e a live está chegando para o maior número de profissionais. É isso daí, e além disso, eu quero que todos comentem, eu quero que todos... O pessoal está dando um coraçãozinho aí, Sandra? Coração, like, o pessoal está curtindo bastante. É isso daí, eu quero ver bastante participação de todos vocês. Tem muita gente que está esperando você agora no horário das 7 horas. Lembrando que o Jeremias, gente, vai estar sempre às 7 horas com vocês. Pela pró-ré e pelo rei das escovas. É isso aí. Pessoal, essa forma aqui de estar fazendo um lado e depois o outro lado é uma forma para ficar mais didática, tá? Para ficar assim mais fácil para todos entenderem. Veja aqui, eu fiz a minha divisão aqui. Mostra aqui, Sandra. Pessoal, divisão sempre em diagonal para frente. Ao fazer, só um minutinho, vem para cá, minha, desse lado aqui. Ao fazer minha divisão em diagonal para frente, veja, eu já vejo aqui, abaixo da cabeça da cliente, eu já vejo a minha linha de corte, que também está em diagonal para frente. E eu faço o corte aqui, pessoal, olha, em diagonal também. Ou seja, o meu dedo e tesoura sempre paralelo à minha divisão, como dito antes. Jeremias, o pessoal está perguntando se a cliente não tem que estar com a cabeça inclinada para frente. Exato. Como eu já vi que você já mandou a cliente sempre estar inclinando a cabeça, né? Pessoal, chanel de bico tem algumas coisas, tem alguns pontos que são muito importantes. A sua cliente sempre tem que estar com o pé descruzado, tá? Deixa a sua cliente num assento bem confortável. Não cruze as pernas, porque ao cruzar as pernas, a coluna também vai ficar bem desequilibrada. Isso também vai te trazer mais dificuldade no seu corte, ok? E na parte de trás, ok? A cabeça inclinada para baixo. A Bianca tem... Vi, uma boa noite. Ela é de São Vicente, no litoral. Ela é cabeleireira. Sim. E ela é iniciante. Tem muita dúvida. Então, pode ficar perguntando que o Jeremias vai responder. É isso aí, meu mano. Aqui, pessoal. Sempre fazendo, hein? Diagonal para frente. O pessoal está pedindo para a gente ir mudando a posição da câmera. E aí a gente está mudando, viu? Ok. Pessoal, aqui, ó. Diagonal para frente. Visualizei a minha linha de corte. E eu dou prosseguimento ao meu corte. Perguntas, pessoal. Eu quero ver perguntas. Tem perguntas, vai ver. E eu trazer o cabelo todo para trás e cortar pela curvatura da mão. Dá certo? De certa forma, sim. Deixa eu responder. De certa forma, sim. Pessoal, o chanel de bico tem várias, várias, vários procedimentos serem feitos. Ao você trazer a sua mecha aqui e contornar automaticamente aqui essa mecha em massa, cortando em massa, lógico, claro que você vai ter também uma lateralzinha mais assimétrica. Porém, você não vai ter tanta precisão, tá bom? Se você fazer dessa forma e também, e depois for revisar, mostra aqui, Bia. E depois for revisar essa mecha, esse corte perfeito, tá bom? Veja que o chanel de bico tem várias formas a ser feitas, tá? Pergunta, Sandra. Aqui o pessoal está falando que está gostando muito do corte. Se você tem curso de corte online. Curso de corte online? Isso. Já vai ter novidades, viu, pessoal? Aqui, vai ter novidades. Aguardem aí que está chegando novidades. Pessoal, aqui, veja. Ao fazer aqui, olha, a minha linha de corte, eu vou deixando a minha parte de trás mais limpa, tá bom? Pois não. Pessoal que pediu para mudar a posição da câmera, vocês quem manda, viu? Aqui na live. Então, a gente já mudou a posição e o pessoal está agradecendo. É isso aí. A Débora Marques, o Jeremias acabou de falar que ele está reformulando o curso dele. Logo, logo, tem aí um curso de corte online, tá bom? Sim. Mandar também um abraço para o pessoal de Portugal, que sempre está aqui com a gente. Sim. E veja, lá de Portugal, não é somente a Lúcia que sempre está conosco, né? A Liliana Gonçalves também. Exatamente. Tem bastante pessoal aí de Portugal que sempre está aqui nas nossas lives. Um grande abraço aí a todos vocês. Ao Denis Souza, Jeremias, está perguntando se levando para trás fica com o bico também. Levando para trás? Você vai chegar na parte ainda, né? Da lateral. Levando para trás. Aonde? Na parte de trás? Eu entendi a pergunta. Peraí. Ao Denis Souza, pode fazer a pergunta de novo, meu amor, por favor? Então, refaça por gentileza. Pessoal, veja que a minha nuca aqui, eu já vou deixando bem limpinha, tá? Ó, a Rosilda falou que ama a maneira que você está cortando. É isso daí, Rosilda. Dessa forma você vai ter mais facilidade fazendo esses procedimentos passo a passo. Você não vai ter tanta dificuldade. Aqui desse ladinho vocês, por gentileza. Pessoal, veja, a minha lateral aqui é muito importante. Veja, eu vou trazer a minha lateralzinha. Eu vou fazer conexão aqui com a parte de trás. Sempre, sempre, veja, direcionando a mecha aqui, ó, para o ombro da minha cliente, pessoal. Isso é muito importante. Porque se eu trazer, não adianta nada eu trazer essa mecha para trás, mas fazer aqui, ó, um corte na horizontal, eu vou tirar toda a minha parte que eu quero que fique assimétrica na minha lateral. Então, eu trago aqui, olha, na parte de trás. Porém, tem alguma dúvida? Direciona aqui, só mexa, ok? Aqui, olha, para o ombro da sua cliente. Fazendo isso, dessa forma, você não vai se perder, tá bom? Pergunta, Sandra? Algumas perguntas aí? Não. O pessoal aqui que está pelo Rei das Escovas no Facebook vai deixando o coração like para que essa live chegue para o maior número de profissionais. Eu agora vou trocar aqui com a Bia e a Bia vai ficar aqui com vocês, só um minuto. Desse daqui. Pessoal da ProRé, aí, alguma pergunta, Sandra? Chegando aqui com o pessoal da ProRé, sejam todos muito bem-vindos na live do Jeremias. Hoje ele trouxe esse corte aqui para vocês com dicas. Vocês vão falando de onde vocês são, quanto tempo de profissão, dando curtidas, like. José Paraújo, boa noite. Ela está pelo Facebook da ProRé. A Márcia Regina também, sejam bem-vindas. A Fátima Deuzinho, boa noite. A Rosilda. O pessoal que está com a gente aqui na live da ProRé, vai dando curtidas, likes. Para que essa live chegue para o maior número de profissionais, viu? Alguma pergunta? Lídia Alves, para ficar emborcado para baixo, como faz? Para ficar emborcado para baixo, acredito que seja ficar a parte aqui de trás contornando, né? A cabeça da cliente. Iremos fazer isso na segunda parte já, tá? Quando formos fazer as nossas gravações, nós entramos nessa parte aí, tá bom? Quem foi? Perguntou mesmo, Guilherme? A Lídia Alves. A Lídia, tá bom, Lídia? Já, já estamos chegando lá. Aqui, estamos deixando aqui, olha, veja. A nossa lateralzinha mais assimétrica. Veja aqui, Sandra, mostra aqui, por favor. Pessoal, veja aqui. A nossa lateral já dá, já fica mais alongadinha, tá? Mais assimétrica, não perdendo o comprimento, ok? Quando você direciona, é importante essa mecha para o ombro. Vou dar boa noite aqui, que o pessoal que está chegando da ProRé. A Cristina Costa, boa noite. Ela é de Jundiaí, São Paulo. Vem aqui, Sandra, por favor, desse lado. Martina Gonçalves, Corumbá também. Pantanal, Mato Grosso do Sul, não é isso? Oi, Edmilson Dias Rodrigues, boa noite. Oi, a Bia. A Rosângela Santos está perguntando se o corte é em 45 graus. Veja, Rosângela, uma pergunta importante, viu, Rosângela? Esse corte aqui, estamos trazendo aqui a zero grau. Pessoal, por que a zero grau? Porque automaticamente, quando eu definir aqui a minha linha de perímetro, ok? Eu vim aqui, olha, colocando todo esse cabelo aqui, olha, segurando toda a extensão do cabelo e fazendo a minha limpeza. Quando eu trago o meu cabelo aqui, coladinho ao pescoço da cliente, eu tenho a linha de corte a zero grau. Quando você coloca aqui, olha, o dedo, automaticamente você já está fazendo uma graduação, tá bom? Deixa dois minutinhos para a gente, por favor, Jeremias. Pois não. O pessoal da ProREC está entrando aqui, a Magnolia Mendes, falou que ela é iniciante, ela é insegura no corte. Então você está na live certa, viu, Magnolia? Sucesso para você. Se tiver alguma dúvida, Jeremias pergunta. Pode perguntar à vontade, Magnolia. Olha, essa é a hora de você tirar todas as suas dúvidas. E mandar ver no seu salão. Exatamente, nesse corte que é muito comercial, pessoal. Esse corte é um corte muito comercial, muito vendido nos salões, né? O pessoal que está aqui no site da ProREC, já passamos de 150 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão curtindo, dando like, só é possível porque vocês estão participando com a gente. Mais uma pergunta importante. Tanto na ProREC, quanto no Rei das Escovas. O pessoal está dando um coraçãozinho aí? Sim. O pessoal está fazendo, dando like? Sim, sim. Então continue, tá bom? Dando like, coraçãozinho e fazendo suas perguntas. Vamos lá aqui, voltando para o corte, pessoal. Aqui, aqui tem uma pergunta. Aqui tem uma pergunta do Rei das Escovas. O Rei das Escovas. Você não coloca o cabelo por trás da orelha? Muito importante. Quem foi que fez essa pergunta? Foi a Verônica Rodrigues. Verônica, é muito importante essa pergunta. Muito importante. Ah, poucas pessoas fazem essa pergunta, mas é muito importante. Verônica, eu quero que essa lateral dela aqui, olha, fique um pouquinho mais assimétrica, ok? Mais alongadinha. Se eu trago, não que esteja errado, tá, pessoal? Porém, se eu trago ela aqui, olha, por trás da orelha, e eu faço a minha linha de corte, obedecendo o que já foi cortado, eu vou tirar mais comprimento, ok? Eu não quero isso daí, tá? É errado fazer dessa forma? Não, não é errado. Porém, ao trazer por cima da orelha, veja que automaticamente eu tenho a lateralzinha mais assimétrica, mais alongada, tá bom, pessoal? Mas, se você quiser trazer também o seu corte por trás da orelha, também tá tudo certo, tá? Pessoal da ProRé, nós estamos passando de 150 pessoas, só é possível que vocês estão curtindo, compartilhando, viu, gente? É isso daí. É, aqui já está com 559 pessoas. Não tem mais. No site da, no Facebook do Rei das Escovas, nós passamos de 600 pessoas. Olha. Isso só é possível porque vocês estão curtindo, compartilhando com a gente, interagindo. É isso daí. Pessoal, olha, terminado aqui, ok? A parte... Rosilda Nunes, vai ficar a parte lateral maior porque é um chanel de bico descomplicado. Sim. Fala pra gente de onde você é e quanto tempo de profissão pra gente conhecer você. Vai ficar assim. Quem perguntou, Sandra? Hum? Quem perguntou? Foi a Rosilda Nunes pelo Facebook da ProRé. Vai ficar assim, tá? A lateralzinha mais assimétrica, mais alongadinha. Pessoal, veja, aqui eu já fiz. A Martina Gonçalves falou que você é um excelente cabeleireiro. Ela se apaixonou por um cabelo repicado que você cortou esses dias. Martina, muito obrigada. Ah, Martina, muito obrigado, viu? Pessoal, aqui, ó, muito importante. Você está cortando na horizontal ou na vertical? Eu estou cortando em uma diagonal para frente, tá bom? Para estar aqui, digamos assim, já colocando o nosso perímetro, tanto na parte de trás, quanto na lateral, o tamanho que eu quero aqui que vai ficar legal para a cliente. Pessoal, a parte de trás foi cortada em diagonal para frente, tá bom? Não foi feito graduação, tá bom? Só definimos o nosso perímetro. Agora que o pessoal no Facebook da ProMé, eu quero todo mundo dando like, curtidas, para a gente ultrapassar 200 pessoas, para que a live alcance o maior número de profissionais, viu, meninas? Pessoal, muito importante agora. Definido o comprimento, o perímetro, eu vou fazer a minha graduação. Então, veja que eu pego aqui, olha, toda a minha graduação, pessoal. É importante isso, tá? Está vendo essa mechinha aqui de cima? É essa mecha aqui de cima que vai definir aqui, olha, todo, toda a minha graduação. Está vendo aqui? Essa mecha aqui de cima. Então, vai ser ela, vai ser o meu ponto de partida para que eu defina aqui a minha graduação. Então, a princípio, iremos começar com 45 superior, tá bom? Faça a minha divisão. E vou definir aqui. Perguntas? Perguntas? O pessoal está com... Quais vezes? O pessoal está tímido hoje? A Sueli Salles, pode mandar sua pergunta, que está passando muito rápido, não dá para fazer na hora. Mas, quando eu ver a sua pergunta, eu vou passar para o Jeremias, tá bom? A pergunta do pessoal aqui do Rei das Escovas é qual tesoura que o Jeremias está usando. Pessoal, eu estou utilizando a fio laser, tá? Fio laser, porém, na hora de estar fazendo as texturas, eu gosto de estar utilizando a fio navalha. Aqui, pessoal, eu estou cortando com a técnica chamada de point cut, tá bom? Patrícia Naêmen, ela é da ProRé, no Facebook da ProRé, ela chegou agora. Ela perguntou, Jeremias, se esse corte é melhor fazer ele seco ou molhado. Olha, esse corte, com certeza, tem que estar fazendo molhado, tá? Quem perguntou, Sandra, por favor? Patrícia Naêmen. Patrícia, molhado, porque molhado você vai ter uma precisão maior quando você for estar fazendo as suas divisões, a sua linha de corte ali, tá? Pessoal aqui do Facebook da ProRé, tá curtindo, dando like. A gente tá chegando quase 200 pessoas, só é possível porque vocês estão interagindo na live, viu, gente? Pessoal, importante agora. Definido o comprimento que eu quero, veja que toda a minha lateral, todas as mechas que eu trazer, eu vou trazer para o meu ponto de partida, aonde eu dei o primeiro corte, ok? Eu trago para o meu ponto de partida e eu faço o meu corte. Veja, pessoal, eu tô transportando, tá? Essa mecha para o meio e a outra mecha eu vou transportar também para o meio. Como fazer as laterais ficarem do mesmo tamanho? As laterais ficarem do mesmo tamanho? É, a Ednelia Rodrigues Caldeira. Aqui, pessoal. Quem tá perguntando via... Ednelia Rodrigues. Ednelia, foi uma pergunta pura e gentileza, eu não entendi. Agora eu vou trocar aqui com a Bíblia. Não tem mais gente perguntando aí. Pessoal, veja, eu trago toda a minha mecha aqui lateral, eu trago aqui para o centro, olha. Aonde foi dado o meu corte aqui, o meu ponto de partida, eu trago para o centro e eu faço o corte, ok? Feito isso, feito esse ladinho, venho desse lado aqui, por gentileza, vai servir uma visualização para todos. Feito esse lado, eu venho para o outro lado aqui, olha. Esse corte... Sônia Silva, esse corte é só para cabelos lisos? Você é só para cabelos lisos? É. Não, não. Por gentileza, gente, eu errei. É desse ladinho aqui mesmo. Desculpa, pessoal. Aqui, olha. Esse lado fica mais fácil para vocês visualizar. Levo a minha mecha aqui lateral para o meio aonde já foi cortado e eu faço o corte. Alguma pergunta aí, Sandra, por favor? A Lúcia Pinto respondeu o pessoal sobre a tesoura. Muito obrigada, viu, Lúcia Pinto? É isso aí. Mais perguntas? A Helena Santana falou que está bem respondidinho e aí eu estou só procurando aqui porque eu estava com... A gente estava trocando aqui, viu, gente? Pessoal, trago aqui, olha, toda... Mostra aqui, Sandra, isso é muito importante. Olha, pessoal, toda a minha mecha aqui do canto, aqui, olha, eu levo para o centro. Trago no centro aqui, olha. Trago no centro, visualizei a minha linha de corte aqui, olha, e eu faço o corte, ok? Eu faço o corte. As pessoas estão mandando um coraçãozinho aí, Sandra, estão compartilhando, estão comentando... O pessoal está curtindo, dando like e a gente sempre está passando do número de 600 pessoas aqui na live. Só é possível porque vocês estão curtindo, dando like, interagindo com a gente, perguntando. Pode perguntar. E vai desculpando a gente porque está passando bem rápido, a gente não consegue ver todos. O pessoal da ProRera aí, alguma pergunta do pessoal da ProRera? Aqui na parte de cima, a gente vai fazer um quadrante aqui. Jeremias, como que eu faço a ligação da minha parte de cima com a parte de trás? Lembra que eu falei para vocês que a minha mecha daqui, olha, isso daqui que ia ser a minha mecha para as demais? Lembra, né, que eu falei? Pois é, eu não perco ela. Ela vai ser o meu ponto de referência, tá bom? Então, eu venho aqui, olha, e eu pego a mecha onde eu já cortei o meu ponto de referência. Sueli Salles, muitíssimo obrigada pelo carinho. O pessoal está falando aqui que não está conseguindo a gente responder todo mundo. A Sueli Salles falou que é porque ele é um ótimo profissional, por isso tanta gente participando. Gente, muito obrigada pelo carinho. Jeremias, agradece. Ok, pessoal. Eu faço aqui a minha conexão. Veja que eu peguei a parte de trás, interliguei aqui naquela mecha, trago aqui a 45 superior e eu faço aqui a minha linha de corte, tá? Essa linha de corte que você está fazendo, Jeremias, as meninas estão perguntando aqui se está a 90, 45 graus. Essa aqui está a 45 superior, ok? Algumas pessoas conhecem também como 135 graus. Está correto, pessoal. Cada academia aí tem as suas graduações, tem as suas divisões e cada uma coloca de certa forma que queiram. Mas aqui, você trazendo aqui a 45 superior ou 135, está correto. 135 ou 45 superior, aqui 90 graus, aqui 45 graus e aqui o caimento natural lá no chão é 0 graus, tá bom? A Eliette Santos está perguntando se a live vai ficar salva. E a Ana Cláudia Araújo Gomes, ela perguntou como faço para fazer esse corte no cabelo dela e qual a sua cidade. Aqui nós estamos falando, quem está falando mesmo, Bianca? É a Ana Cláudia Araújo. Ana Cláudia, nós estamos falando aqui de São Paulo, tá Ana Cláudia? Esse corte, Ana Cláudia, o Chanel, ele é adaptável em qualquer tipo de cabelo, ok? E a Eliette Santos está perguntando se vai ficar salva a live. O pessoal está perguntando aqui qual o Instagram do Jeremias. Pessoal, o Instagram e o Facebook do Jeremias está fixado na descrição do vídeo. A gente está acompanhando aqui vocês dando like, curtidas, coraçõezinhos, compartilhando. Faz com que essa live chegue para o maior número de profissionais. O pessoal aqui do Facebook da ProRé, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal aqui do Rei das Escovas também, sejam todos muito bem-vindos. É isso daí, pessoal. Também queria mandar um abraço para o pessoal de São Caetano do Sul. Olha, São Caetano do Sul. O pessoal de São Caetano do Sul está participando em peso hoje com a gente. Olha que maravilha, São Caetano do Sul. Eu vejo que tem bastante pessoas aí de São Caetano do Sul, São Bernardo, a região do ABC. Olha, bem legal. Pessoal, veja, aqui a parte da frente, na franja, muito importante. A franja dela, em conversa com ela antes do corte, decidimos não tirar muito o comprimento, tá? Pessoal, muito importante, as pessoas que me disseram já há algum tempo, sabem que quando eu vou fazer a minha divisão aqui, olha, da minha franja, eu não gosto, pessoal, tá? Eu tenho mais naturalidade. Eu não trago até o final da sobrancelha, tá vendo aqui, olha? Tá antes do final da sobrancelha, ambos os lados. Jeremias, todos os seus cortes são assim? Não, claro que não, né? Tem cortes que você pode deixar assim lá no finalzinho da sobrancelha. Porém, pra ela aqui, vamos trazer a franja ao meio e vamos fazer o corte. Fiz o corte. Vou deixar assim? Não, porque se eu deixar assim, eu vou deixar essa franja muito pesada. Eu trago ela aqui, pessoal. Jeremias, a Edith Carmos fez uma pergunta que acho que pode ser de todo mundo também. Sim. O corte chanel, ele sempre tem que ser dividido ao meio, né? Dessa forma que você dividiu. Sim, porque tem que ser sempre dividido ao meio. Isso. Essa, quem foi que perguntou agora? Edith Carmos. Edith, é dividido em quatro seções, ok? Parte de trás, as duas seções de trás. A gente vai fazer o corte em diagonal pra frente, ok? E sim, basicamente, você vai trazer esse cabelo ao meio, as laterais, para trás, tá? Pra fazer a conexão. Então, pessoal, eu vou secar o cabelinho dela, porque na segunda parte eu vou dar textura pra esse cabelo. Eu vou deixar a parte de baixo aqui um pouquinho mais leve, contornando, porém eu vou fazer isso a seco. Chanel, pessoal, é cortado de duas formas. Damos uma base com ele molhado, eu vou secar e eu venho com a textura com ele seco, tá bom? Eu secando esse cabelo, quero que tantos vocês aí do Rei das Escovas, quanto vocês aí da Proré, me falem de onde vocês são. Eu sempre gosto, depois da live, ir lá e saber até onde nosso Brasil é extenso, grande, e não só o Brasil, fora do Brasil. Eu quero saber de onde vocês são. Então, tanto a Sandra, quanto a Bia, vai ficar falando aí, pessoal, de onde vocês são. Pode começar aí, vai, de onde vocês são aí, todos vocês. Ela é da Cláudia, ela é o de Gomes, ela mora em Pernambuco. O pessoal da Proré, Jeremias, quer saber quanto tempo tem de profissão. Pessoal, eu comecei, eu venho de família de cabeleireiros, eu, meu pai me colocou numa escola de cabeleireiros com 13 anos de idade, aos 14 anos, eu já era um cabeleireiro formado, com meu primeiro diploma, se passaram mais de 30 anos, e aí fiz, passei por academias americanas, não vou falar o nome aqui, mas passei por academias americanas, academias argentinas, técnicas inglesas, com um cabeleireiro chamado Mr. Thompson, que foi engrandecedor da minha carreira, e algumas coisas a mais, mas comecei aos 13 anos de idade, pessoal. A Edna Leite, de Revirão Filho, a Rosemary, de Maricardo de Janeiro, a Luana Werley, do Bom Retiro Sul, do Rio Grande do Sul, Cida Pimentel, de Vitória da Conquista, minha conterrânea, seja bem-vinda, a Gi de Curitiba, a Rosemary, de Itapacerica da Serra, o pessoal aqui do Rei das Escovas, o pessoal aqui também da Proré, que tá curtindo, dando coraçõezinhos, compartilhando também a live, sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Gente, pra vocês saberem, o Jeremias, ele prepara as aulas com muito carinho pra vocês, viu? É isso daí. Cadê? O pessoal não tá falando onde estão? É Paula Tessaroto, de Umo Arama, a Juliana Monteiro e João Pessoa, Paraíba, a Patrícia de Maiucu, a Vila Humena, de Lisboa, Portugal. A Danusa Sampaio, ela falou que corta com a tesoura deitada. 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 O certo é sempre cortar com a tesoura em pé? Não. Quem foi que falou aqui? Falou, Sérgio? Passou rápido aqui. Foi a Danusa Sampaio, ela é um compartilhador. Não, Danusa, não é errado não, tá? É o certo, a forma certa, pessoal, é a forma que você se adapta. A forma que você se adaptar, a sua cliente gostou, tá correto, tá bom? Então não se apegue à posição de tesoura. Faça da forma que você achar melhor, trazendo resultado pra sua cliente. A Francineide Silva é de São Paulo, é de São José do Samba. E também é capeleireira. Também quero agradecer a Lúcia Pinto, que é um compartilhador, sempre tá com a gente aqui nas lives. A Ivone, do Rio Grande do Sul, de Soledad. A Lúcia Pinto, sempre tá com a gente aí. É um compartilhador. A Aldenis Souza, que eu não estou vendo ela aqui, ela tá com a gente desde o começo da live. A Gi Ferreira também tá com a gente desde o começo da live. A Vilma Luisa, de São Vicente, litoral, o seu trabalho é maravilhoso. Ah, obrigado, Lúcia. Danusa, muito obrigada, sucesso pra você também, viu? Nós somos aqui de São Paulo. O Jeremias tá em São Paulo, aqui no Parque do Carmo, viu, pessoal do Rei das Escolas que tá perguntando. É isso aí, pessoal. Estabeleireiros que chegaram agora, que estão com a gente desde o começo da live e aqui no Facebook da ProRé. Se tiver alguma pergunta pra fazer, pode fazer. Pode falar de onde vocês são, quanto tempo tem de profissão. Pessoal, o Jeremias, depois que ele termina a live, ele vai olhar um produto aqui pra vocês e ele não esquece, viu, nenhum de vocês. Pessoal da ProRé que tá curtindo, dando live, compartilhando. Vocês acabam ajudando outros profissionais, viu? A Eliane dos Santos, é do Piauí. Pessoal, a gente vai falando aqui enquanto o Jeremias termina de escovar o cabelo, tá bom? Luana Belli tem oito anos de profissão. Martina Gonçalves tá com a gente desde o começo da live e aqui no Facebook da ProRé. Ela é fã do Jeremias. Ah, obrigado. Um abraço pra Martina. Obrigado, Martina. Pessoal, o Nair Salenave tá perguntando qual o valor do corte. Pessoal, questão de valor, isso daí vai muito de local na qual você atende, né? Vai muito de local aonde você atende ali, tá? Aqui no Facebook do Rei das Escovas, a Sara queria que você morasse perto dela pra cortar o cabelo dela, Jeremias. Ah, mas dentro daquela carta? A Cátia Nome Estilo, ela é de Limoeiro, Pernambuco, a Juliana é de Ruzambino, Minas Gerais. A Débora dos Santos, a Débora dos Santos, ela é cabeleireira há nove anos, ela é da cidade de Elias Paulo. Gente, sucesso pra vocês aí, não vai se dividir o que dá pro resto. Sucesso pra todos os cabeleireiros aí, aos novos cabeleireiros, aqui que está ingressando agora na profissão. Um grande abraço a todos. A Márcia Cabral é de Osasco, SP. Edina Leite, o salão fica aqui em São Paulo, no quarto de carro. A Verônica Rodrigues, ela falou assim, aprendendo sempre com esse maravilhoso. Ah, obrigado. O pessoal que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook da ProRé, se vocês tiverem alguma pergunta, o Jeremias está aceitando o cabelo, como ele já falou, pra depois texturizar, ele vai mostrar pra vocês, depois que vão fazer a texturização. Cátia Nome Estilo, ela é cabeleireira há 11 anos. Cátia, sucesso pra você, viu? É isso aí, sucesso, Cátia. Pessoal da ProRé, vai curtindo, dando like, coraçãozinho, pra que essa live, pessoal, chega pro quadro maior do professor, tá bom? Cátia, será que você seja bem-vinda, manda muito obrigada. Pessoal que está aqui pelo Facebook da ProRé, se tiver alguma pergunta pra fazer, pode fazer. Pessoal, Sandra, o pessoal está dando um coracenzinho aí, o motor certo, o cabelo? Pessoal está curtindo, pode fazer no like? Pessoal da ProRé, está curtindo, dando coraçãozinho, compartilhando. A Naísa Lenave, Jeremias tem Instagram, Facebook, vocês podem estar seguindo ele lá, chamando ele no direct, tá bom? A Ana Carvalho, ela é da Bahia, em Pirá. Pessoal aqui do Facebook da ProRé, o link do Jeremias do Instagram e do Facebook está na descrição do vídeo, tá bom? Se tiver depois qualquer dúvida, ele não consegue responder todos, mas ele sempre faz live, coloca lá nos stories dele as dúvidas que vocês têm. A Cristina Miranda, ela é de Recife. O pessoal do Facebook da ProRé está curtindo, dando like, coraçãozinho, compartilhando. Pessoal, essa live, quando vocês curtem, compartilham, ela chega para o maior número de profissionais e é muito legal ajudar outras pessoas. Deusa Francisca, Deusa Francisca de Minas Gerais, né? Jeremias, ele sempre está com Minas Gerais, viu? Minas Gerais, conheço bastante aí Minas Gerais. Ela queria que você morasse lá para cortar o cabelo dela. Ah, Minas Gerais, né? A Débora dos Santos falou que aprende muito com você. A Lúcia, a Lúcia, ela perguntou assim, me diz uma coisa, se for para pôr o cabelo mais leve no fim, pode usar a tesoura dentada ou navalhete? Não entendi a pergunta, desculpa. Lúcia Pinto, na hora que ele começar a texturizar aqui, eu não vou esquecer sua pergunta, viu? Eu vou lembrar ele, pode deixar. Deixa só ele terminar de secar que eu vou fazer a sua pergunta. Pergunta para ele. A Ana Carvalho está perguntando se a escova grande é para dar soluzinho ou forte? A escova grande, de certa forma sim, tá pessoal? Eu gosto de estar utilizando a escova grande, por quê? Porque a escova grande, ela vai facilitar, ok? Na sua escomação, vai te dar mais agilidade, você vai conseguir ter uma escova mais ágil, ok? Então, essa escova é a escova vazada. Por que a escova vazada? Automaticamente, quando você joga o ar em cima da escova, como eu estou fazendo aqui, veja, quando eu jogo o ar em cima, o ar sai por baixo, tá? Por isso, escova vazada. Perguntas aí, Sandra? A Lúcia Pinto só perguntou para na hora de fazer as pontas mais leves, se usa a tesoura dentada ou a navalhete? Pode usar os dois, tá? O que for mais fácil para você, tá, Lúcia? O que você se adapta melhor? Lana Adams, essa cliente tem um cabelo de cinema. Lana, com a técnica aplicada certinha, qualquer cabelo que você pegar, você consegue fazer um corte também, que vai ficar perfeito. Amei o seu elogio, obrigada. Sara Lopes, muitíssimo obrigada, viu? Pessoal, Jeremias, ele é especialista em corte e em colorimetria também. Aproveita para seguir o Jeremias, o link do Facebook e do Instagram está no link da descrição, tá bom? Olha o pessoal aqui da ProRé chegando em peso, sejam todos bem-vindos, viu? Essa aí, grande abraço para o pessoal da ProRé, que está hoje, e estamos com a unidade, fazendo aqui, essa live simultânea, tanto para o meio das escovas, como também para a ProRé. Então, eu quero deixar aí, desde já, como já falei no começo, o meu boa noite, um abraço a todos, desde a parte administrativa, a todos aí, os colaboradores, todo mundo que participa aí da página da ProRé, o meu boa noite aí a todos vocês. E a Lana Adams, ela está falando dos Estados Unidos, Jeremias. Dos Estados Unidos, ela é legal. Di Ferreira, sua pergunta é ótima. Jeremias, a Gi está com a gente desde o comecinho da live. Sim. E ela falou assim, o que fazer para o cabelo não ficar poroso? Para o cabelo não ficar poroso? Na hora da escovação. Essa pergunta, você vai preparar com muito carinho para a próxima aula, né, Jeremias? Veja, quem está falando dela, quem perguntou? Di Ferreira. Di Ferreira. Di Ferreira. Depois, manda essa pergunta lá no direct para mim, eu te respondo. Mas o mais importante, quando você vai fazer uma escova, usar um protetor térmico, né, de boa qualidade, usar também escova, também de ótima qualidade, assim que termos, automaticamente, você já vai ter uma escova de qualidade também, né? Lúcia Pinto, compartilhou pela ProRé, muito obrigada. A Vanessa André falou que amou a sua conexão com a Franja 45. A Deiane falou que é muito bem explicado, realmente é um corte Chanel descomplicado. Martina, as lives deles são sempre segunda-feira, às 19h. Tanto no Rei das Escovas, quanto no ProRé. Tanto no Rei das Escovas, pessoal, como na ProRé também, tá? Jeremias, a Ivone Silva está perguntando se dá para cortar assim e não precisar finalizar com a escova. Se dá para cortar e não finalizar com a escova, dá, dá sim. Muita gente gosta de ter, aquelas pessoas que têm os cachos mais abertos, gostam de estar fazendo esse corte e deixando aquele amassadinho, né, que fica muito bonito também. Aquele amassadinho natural, deixando as laterais mais assimétricas, fica muito bonito. Lana Adams, segue o Jeremias no Instagram e no Facebook, que sempre quando termina a live, Lana, ele coloca lá os melhores protetores térmicos para a escova. Pessoal, me sigam lá no Facebook, lá no Instagram. Lá eu faço o próprio Facebook, tá bom? Com relação a produtos, todos os produtos que eu utilizo no meu corte, produtos que eu utilizo para estar fazendo na escova. Então, me mande lá o direct na medida do possível. Eu vou respondendo a todos vocês. Ó, a Ana Cláudia Araújo mandou assim, amém, corte? Peno que mora longe e não vou poder contar com você. Ah, a Ana? É, a Ana Cláudia Araújo, tá desde o começo. Ana Cláudia, um grande abraço aí para você, Ana Cláudia. A Cleonice, sua pergunta é ótima, hein? Jeremias finalizando aqui, ele já vai responder. Eu não vou esquecer sua pergunta, Cleonice. Gi, nossa, muito obrigada também. Pessoal aqui que está no Facebook do Rei das Escovas, pode continuar curtindo, compartilhando, dando coração, like. Para que a live, pessoal, chegue para o maior número de profissionais. O pessoal aqui também da Proré. Vocês são demais. E o pessoal da Proré aqui que está com a gente? Ô, Sandra, o pessoal aí, tanto do Rei das Escovas, tanto da Proré. Continua dando coraçãozinho? Continua dando coraçãozinho, like. Vamos lá ver quem foi que deu coração, quem foi que não deu coração. A pergunta da Cleonice, ela está fixada aqui para quando você terminar eu fazer a pergunta. Sim. Porque é uma pergunta muito interessante. Sim. Ela perguntou que se na hora, já vou fazer, viu Cleonice? Pode fazer. Já vou fazer a sua pergunta. Jeremias, ela falou... Só um minutinho, só um minutinho. Ela perguntou, Jeremias, se ela pode usar a tesoura dentada de dois dentinhos ou só de um dentinho? Tesoura dentada de um dentinho... Olha, depende, pessoal, da forma, depende da textura que você queira lá de cabelo. Veja, se você, com a tesoura dentada, você coloca a parte do dente para baixo, você vai ter o cabelo mais desconectado na parte de cima e vice-versa. Então, depende muito dos efeitos que você queira dar no cabelo, pessoal. Isso é bem pessoal, tá? Ó, a Cátia, ela perguntou se o cabelo dela como é muito fofo, fica bom ou forte? Cabelo fofo? Puxa, se você fazer um canalzinho bem batidinho na nuca, né? Tomar cuidado na hora de fazer ali as duas ações, pra não tirar tanto o cabelo, fica bonito sim. Jeremias, o pessoal tá perguntando dos produtos, que produtos que você usa? Pessoal, isso daí, vão lá na minha live, lá no meu Instagram ou no meu Face, eu respondo a todos dentro da medida do possível, tá pessoal? Tá, pessoal? A gente tá mostrando aqui pra vocês, mas o Jeremias vai finalizar o corte, viu gente? A gente só tá mostrando como tá ficando, aguardem. Pessoal que tá perguntando aqui no site, no Facebook da ProRé, Jeremias é especialista em cortes e em colorimetria avançada, viu gente? Mais perguntas aí, Sandra, pra gente já ir respondendo. Mais perguntas aí, sim a... Sara Lopes, sigam o Jeremias lá, no Instagram e no Facebook, sempre ele dá muita dica, viu gente? Nos stories também ele mostra sempre os produtos que ele usa, o dia a dia do salão, as dúvidas que os alunos dele, aproveitem. É isso aí, pessoal. Nós somos de São Paulo, capital. Pessoal aqui que tá com a gente no Facebook do Rei das Escovas, tá fazendo bastante perguntas sobre os produtos que o Jeremias usa pra fazer finalização. Pessoal, segue ele lá no Instagram, no Facebook. Alana, o link do Facebook e do Instagram dele tá na descrição dessa live. Então, todos os dias o Jeremias, ele vai mostrando o dia a dia do salão, os produtos que ele usa, a forma de usar, dá dicas, tá bom? É isso daí, pessoal. Pessoal, já estamos indo pra um corte, pra uma parte final do nosso corte. Algumas perguntas aí, Sandra, pra gente já encerrando. Ela só tem dúvidas de texturização, tá, Jeremias? Texturização? É. Nós vamos dar uma texturizada, assim, nesse cabelo. O pessoal que tá perguntando do custo do Jeremias já está em andamento, assim que estiver pronto, ele avisa pra vocês lá nos stories dele, viu? Pessoal, parte de texturização. Há várias formas de estar texturizando esse cabelo, tá bom? Várias formas. Você pode estar texturizando com a navalha, tem pessoas que têm facilidade de estar texturizando com a navalha. Você pode estar texturizando com uma tesoura dentada, ok? Vai muito, pessoal. Da sua habilidade, aquela ferramenta que você se identifica melhor. Pessoal aqui também da ProRec tá com a gente. Pode seguir o Jeremias lá no Instagram, no Facebook. Lana Ann Adams, esse aqui é escovar, tá vendo? E agora ele vai mostrar como é texturizar. Jeremias, o que é texturizar? Texturizar é você dar leveza nas suas graduações. Você fez a graduação, não fez a sua graduação? Você não fez lá a 45, a 90 e a 45 superior? Então, quando você texturiza o cabelo, você dá leveza para essa graduação que você fez. Ok? Aqui, pessoal. Hoje, eu vou texturizar esse cabelo de forma um pouquinho diferente, tá? Como eu já falei para vocês, vocês podem estar texturizando esse cabelo de várias formas. Porém, hoje, eu quero dar uma textura para esse cabelo, cortando por dentro do cabelo aqui, olha. Veja, quando eu corto por dentro do cabelo, eu dou um pouquinho mais de textura leveza para minhas graduações. Pego aqui uma mechinha, separo, trago ela por dentro do cabelo, pessoal, olha. Por dentro do cabelo, eu vou fazendo, eu vou dando textura. Pode fazer com a tesoura dentada? Pode. Pode fazer com a navalhete? Pode. Aqui, pessoal, veja. Nossa aqui, Sandra. Eu dou mais leveza, veja. Eu dou mais leveza para o meu corte. Pessoal, essa nuca é importante depois, no final do corte, você está vindo fazendo a limpeza, tá? Iremos fazer a limpeza. Aqui, olha. Eu venho dando textura. Ah, mas eu não consigo fazer. Dá para me fazer com a navalha? Pode fazer com a navalha. Ah, mas eu posso fazer com a tesoura dentada? Pode fazer com a tesoura dentada. Qual tesoura que você está fazendo? Eu estou fazendo com a tesoura a laser. Aqui, dessa forma. Tem facilidade de fazer assim também? Não tem problema. Pode fazer também, ok? O importante é que você aqui, olha, está vendo? Deixe essa nuca aqui contornando, tá? A cabecinha da sua cliente, tá bom? A Lana falou que nunca viu um cabelo tão lindo igual o da modelo. Ai, obrigada. Obrigado, Lana. Mais alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, o pessoal está perguntando se sua live você vai deixar salva. A live vai ficar salva, sim, pessoal. Mas eu espero que todos vocês fiquem até o final. Até porque já estamos aqui finalizando, né? A nossa live. E eu quero mostrar o resultado do corte feito para vocês. Jeremias, a Ana Carvalho está perguntando qual tesoura que você está usando. Eu estou utilizando a laser, tá bom? Para fazer a textura, a fio na valha. Aqui, pessoal, olha. Eu venho só confirmando aqui, olha. Eu venho confirmando. A minha nuca aqui da minha cliente. A minha modelo hoje aqui, a Erika. Alguma pergunta? O pessoal está falando que está muito lindo. Pessoal, quando eu trago aqui, olha, o cabelo. Aqui, está vendo? Aqui, olha. Quando eu trago o cabelo colado aqui, olha. Veja que eu tenho uma precisão maior na minha nuca, olha. Está vendo? Eu tenho uma precisão maior na minha nuca. Quando eu trago realmente a zero graus, olha. Eu trago aqui, eu colo o cabelo. E eu venho fazendo o corte, olha. Ok? Colo aqui o cabelo. E eu venho fazendo o corte. Quanto tempo aí, Sandra? Já acabou o nosso tempo. Já acabou? Eu vou fazer aqui uma limpeza. Alguma pergunta aí, pessoal? Não. Para estarmos fechando? O pessoal ainda está curtindo, dando coraçãozinho, like. O pessoal que está curtindo, dando coraçãozinho, continua que a nossa live está acabando. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Está acabando, porém, segunda-feira que vem estaremos aqui de novo com mais um corte, pessoal. Pessoal, o corte Chanel é um corte que é bem... Ele tem as suas, digamos assim, os seus pontos. Eu sempre gosto de parte da nuca, deixar essa parte bem limpa. Ok? Salete Maria fez uma ótima pergunta, Jeremias. Ok. Se essa forma aí do zero aí que você fez na nuca, pode fazer com a maquininha? Pode fazer com a maquininha. Aqui. Você pode pegar a sua maquininha, ok? E fazer a limpeza aqui, olha. Também pode. Pessoal, eu quero agradecer. Eu vou finalizar esse cabelo. E para quem me segue lá, tanto no Facebook, quanto no Instagram, esse cabelo vai ficar pronto. Eu vou mostrar para vocês. Hoje foi uma live na qual... Foi uma live diferente, na qual nós estávamos aqui se mutando para as duas páginas. Perdemos um pouquinho de tempo. Porém, esse corte aqui, vou estar mostrando para vocês, tá, pessoal? Mostra aqui, Sandra. Essa nuca aqui, olha. Olha, a nuquinha, pessoal, essa nuca é muito importante que vocês deixem a nuca bem limpa, bem clean, tá? Eu vou estar finalizando esse corte. E o final desse corte vai estar lá na minha página, no Instagram, quanto também no Facebook. Desde já, eu quero agradecer o pessoal que esteve conosco até agora no Rei das Escovas e também o pessoal da ProRé. Um grande abraço a todos vocês. E se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui de novo às 19 horas. Tchau, tchau, pessoal!